O cantor não veio, ele morreu Pensou que era o Deus do hospital Então veio a morte e falou Cê tá pensando que é eu? Tenho trinta anos e desisti de ser normal A família tem que ter paciência Cadáver é procurado no Instituto Médico Legal Uma pessoa está morta ou viva É mera coincidência A família tem que ter paciência Nasci de um orgasmo fingido Reprimido igual seu lado bom Descobri pra que serve a buceta Serve pra machucar meu coração Se você gostou desse disco Mas não tem dinheiro pra comprar Me pague com a alma Se você gostou desse disco